Agora, aqui vem uma coisa estetacular, para você que é batizado e batizada, para você que se considera filho e filha de Deus, e de fato nós somos, nem sequer se manifestou o que seremos. Se você acha que esta vida é boa, e de fato é, eu quero morrer agora, eu quero morrer com 100 anos, se eu morrer antes disso, eu morrer frustrado. Saibam, se vocês vierem o meu velório, vocês poderão saber o seguinte, morreu aqui um padre frustrado, porque eu quero morrer com 100 anos, porque a vida é muito boa. Apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, apesar dos problemas que enfrentamos, eu quero continuar vivendo, porque viver é muito bom. Se viver aqui é muito bom, se gozar das coisas da terra é muito bom, quem dirá o céu? Imagine tudo isso de bom eterno, porque o que nós vivemos aqui é passageiro. Até as nossas alegrias passam, as coisas boas que a gente vive passam. Até as nossas alegrias passam.